Oi pessoal, eu vim mostrar alguns produtos da CIS que chegaram pra gente essa semana e mais alguns que a gente já recebeu antes, mas estão muito legais aí pra você deixar no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, né, ou utilizar nos seus estudos. Então tem esses prendidores, que são muito bonitinhos, a gente tem nessa opção que são cores, são coloridos, temos também no rose gold que tá maravilhoso com esse efeito metalizado, tem também o kit, né, com 10 canetas a gel, que é a 3G da CIS, tem a 3G também com cores mais neons, essa aqui com 6 canetas, tem também os perfuradores, a gente tem mais opções de cores no nosso site, aqui eu só trouxe branquinho, e tem também as paletas aquarelas, tem também de mais cores no nosso site. Os produtos da CIS, eles têm ótima qualidade e também o custo-benefício vale muito a pena. Essas canetas que chegaram pra gente são as nossas novidades, elas são as canetas esferográficas, tem ponta 0.5mm e a gente recebeu em 4 cores diferentes. Como vocês podem perceber, todas são tons pastéis e ela tem muita maciez, muita precisão nos traços aí, uma ótima opção para os seus estudos, para você fazer suas artes. E outra novidade é esse grampeador também na cor azul, grampeador de papel, tá? Então todos os produtos, incluindo as novidades, já estão disponíveis no nosso site, só você conferir.